Pó, minha amiga, preciso te contar Encontrei algo que vai te animar O que foi, Hagata? O que você achou? Está com brilho no olhar, eu sei Eu peguei a chave do Kaine É verdade, podemos sair Vamos fugir dessa realidade, sério? Então vamos logo sem hesitar Essa é a chance que esperávamos para escapar Mas tem um probleminha que eu preciso contar Achei que saindo daqui a gente ia se separar Hagata, amiga, a nossa amizade é forte Não importa onde vamos, ela vai continuar sem corte Desculpe, Pony, mas eu tenho que confessar Devolve a chave para o Kaine e não podemos mais escapar Grito na sua louca Agora que não quero ser sua amiga Sua louca, sua louca, sua louca Que loucura, sua louca Agora que não quero ser sua amiga Sua louca, sua louca, sua louca Está com brilho no olhar, eu sei Eu peguei a chave do Kaine É verdade, podemos sair Vamos fugir dessa realidade Sério? Então vamos logo sem hesitar Essa é a chance que esperávamos para escapar Mas tem um probleminha que eu preciso contar Achei que saindo daqui a gente ia se separar Hagata, amiga, a nossa amizade é forte Não importa onde vamos, ela vai continuar sem corte Desculpe, Pony, mas eu tenho que confessar Devolve a chave para o Kaine e não podemos mais escapar Grito na sua louca Agora que não quero ser sua amiga Sua louca, sua louca, sua louca Grito na sua louca Que loucura, sua louca Agora que não quero ser sua amiga Sua louca, sua louca, sua louca